Olá pessoal, bora resolver mais uma questão dessa prova? As outras estão todas aqui na playlist, é só clicar, acompanhar, se ela estiver já pronta é porque eu já terminei a prova. Se não, é só você ativar as notificações se inscrevendo aqui no canal para não perder mais nenhuma. Falando em não perder coisas aqui no canal, tem acontecido algumas lives, algumas aulas ao vivo. Eu disponibilizo uma lista antes, você resolve e a gente corrige ao vivo. Toda terça-feira às 19h30, fechou? Dá uma olhada aí, acompanha nas redes sociais, no YouTube, aqui no Facebook, no Instagram, tudo está bem explicadinho. Inclusive, antecipadamente, volto a falar, antecipadamente eu mando uma lista para você. Você corrige, aliás, você resolve e a gente corrige junto ao vivo. Fechou? O enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas. Ativa as notificações para você ficar sabendo. Eu vou deixar o enunciado na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e aí depois você acompanha a resolução aqui comigo. Fechou? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de geometria? Que não tem desenho de geometria no enunciado? Tem acontecido isso com bastante banca e essa daqui não é diferente. A gente tem que perceber no enunciado e ver qual que é o assunto de cada matéria. Bom, já leu o enunciado para você ver que é bem sossegado. O que vai pegar nessa questão, eu já te aviso, são as continhas. Mas continhas é só você treinar. Se você tem dificuldade em divisão com vírgula, multiplicação com vírgula, bem no comecinho de matemática, dá uma olhada no meu curso na letra I aqui, está bem no começo, pega todas as principais matérias dos principais concursos, certo? Bem explicadinho, passo a passo, com calma para você entender. Então, bora lá resolver essa questão. Em uma certa hora, a sombra de um homem de 1,70 de altura, projetada no chão, mede 4,25 metros. Nesse mesmo horário, a sombra de um poste projetada no chão mede 15,25 metros. Então, dada a proporcionalidade, vamos grifar isso aí, que é importante a proporção entre elas, entre as alturas dos objetos e as medidas de suas sombras. A altura do poste é... vamos separar isso aqui para a gente começar a resolver essa questão. A ideia é a seguinte, a gente vai comparar a altura do homem, a altura do poste e o tamanho das sombras. Vamos fazer um desenho para você entender o que está acontecendo. O mais importante é você entender o enunciado. Se você não desenhar, pode ser que fique complicado, mas desenhando a gente visualiza melhor, fechou? Então, a gente tem aqui, o homem, está aqui. Tem o chão aqui embaixo dele. E temos o poste. Vamos desenhar o poste aqui. O chão do poste. Beleza, o homem e o poste aqui. Agora eu vou fazer um sol para a gente entender o que está acontecendo. Tem o sol aqui. Será que vai sair esse amarelão? Vou pintar ele de laranja aqui. Então pronto, é um sol bonitinho aí. Esse sol aí, ele está fazendo os raios solares aqui. O mais importante é a sombra que está acontecendo aqui. Então, esse sol vai bater aqui e vai projetar uma sombra aqui embaixo. Ela está aqui. Ela chega até aqui. Então, está aqui. E também aqui no poste. Então, tem uma sombra aqui que bate até aqui. Essa sombra é daqui. Até lá na frente no poste. Essa que é a ideia. Agora, vamos colocar os valores que ele deu. A sombra de um homem de 1,70 de altura. Então, tem 1,70 aqui. Tudo em metro. Todas as instâncias estão em metro. Então, 4,25 é o tamanho da sombra. E a sombra de um poste projetada no chão mede 15,25. Então, a sombra está aqui. E aí, ele pergunta a altura do poste. A gente vai usar semelhança de triângulos. Uma proporcionalidade. Na verdade, bem simples. Você vai ver para a gente resolver. Então, vai ficar o seguinte. Se você pegar esse valor primeiro, você tem que pegar esse valor aqui, consequentemente, esse e depois esse. Sempre na mesma ordem. Por exemplo, se você pegar esse valor primeiro, depois esse, você tem que pegar esse e depois esse. Pode ser que tenha soado estranho isso, mas vamos fazer aqui. 1,70 está para P, que é a altura do poste. E isso é igual, que é uma proporcionalidade dos triângulos. Se você pegou esse cara primeiro, tem que pegar ele novamente em cima. Então, vai ficar 4,25 está para 15,25. Você também poderia fazer assim. P está para 1,70, igual a... Se você pegou P, depois 1,70, tem que pegar 15,25, está para 4,25. Então, vai ficar assim. 15,25 está para 4,25. E isso aqui é equivalente, é igualzinho. Esse símbolo é de equivalente. Então, é uma coisa ou outra. É uma proporcionalidade desses triângulos aí, porque formam um triângulo essas figuras. A sombra com o tamanho das figuras, o homem e o poste. Agora pronto. Agora é só você continuar as continhas aí e bora continuar. Então, multiplicando em cruz, tanto esse aqui quanto esse aqui, vai ficar o seguinte. 4,25 P igual a 1,70 ou 1,7 vezes 15,25. Como eu disse para você, o que vai pegar agora é continha. Então, vai ficar P igual a... Vamos passar esse 4,25 que está multiplicando, dividindo. Então, vai ficar... Já vamos fazer essa conta. 1,70 vezes 15,25 vai dar 25,925. Esse 4,25 vai passar dividindo. Então, vai ficar dividido por 4,25. E aí, tem que fazer essa continha aí com essa vírgula. Do jeito que está aí, tem que fazer. Você fazendo esse 25,925 dividido por 4,25, você vai chegar no valor de 6,1 metros, que é o tamanho do poste. E isso já é o gabarito da nossa questão, que está 6,1 na letra D. Está lá em cima. Eu vou lá, assina lá, porque é legal. Assina lá o gabarito. Então, assinala o gabarito, letra D, e está resolvida a questão. Beleza? Espero que você tenha entendido. Você fez uma semelhança de triângulos, bem tranquilo. Proporcionalidade, razão e proporção, tudo o mesmo assunto. Agora, ele usou a ideia de geometria com proporcionalidade. Nada mais é que isso. Depois que a gente faz o esquema, mostra a sombra do homem, a sombra do poste, vê a proporção dos triângulos, né? Se você usou essa altura, tem que usar a altura sempre assim. Um e o outro, um e o outro, sempre na mesma proporção para dar certo. Fora isso, não tem segredo. E tirando que tem bastante continha com vírgula. Então, treina essas continhas. Volto a falar, se você se enrosca nessas continhas, dá uma olhada no curso aqui, ó. Primeiro link aqui na descrição do vídeo. É bem interessante para você que tem dificuldade. Tira todas as dúvidas, eu tenho certeza que você vai deslanchar nos seus estudos. Fechou? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal. E bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!